O Homem Espiritual por Watmani, volume 1. Nota Explicativa O Sr. Watmani tornou-se bastante conhecido através de muitos livros que são transcrições de suas mensagens. Alguns provém de conferências especiais sobre temas específicos. Outros são compilações de várias mensagens proferidas em ocasiões diversas e agrupadas por assunto. O Homem Espiritual foi o único que ele escreveu de próprio punho. Nos dois prefácios que se seguem, o Sr. Ni relata essa experiência com riqueza de detalhes. Quando este livro estava para ser impresso pela segunda vez em chinês, o Sr. Ni manifestou um sentimento contrário a isso, temendo que, pela forma da abordagem, os leitores o tomassem como simples manual de princípios e não como um guia de experiência cristã. Entretanto, os filhos de Deus apresentavam uma necessidade urgente de ajuda, tanto no que diz respeito à vida espiritual, como à batalha espiritual. Como nosso irmão sempre foi submisso aos caminhos do Senhor e desejoso de servir aos filhos de Deus com tudo aquilo que o Senhor lhe deu, estamos certos de que ele concordaria com sua publicação em outras línguas. Nosso desejo é que os leitores recebam com alegria e oração essas preciosas verdades que o Senhor tão graciosamente permitiu que chegassem até nós e que o Espírito Santo nos conduza a toda verdade, produzindo em nós a tão necessária experiência. Primeiro prefácio Ao Senhor a quem sirvo, apresento minha sincera gratidão por ter me concedido o privilégio de escrever este livro. Esperava que alguém mais capacitado pudesse realizar esta obra. Todavia, foi do agrado do Senhor colocá-la em minhas mãos. Se me fosse dado escolher, seria eu a última pessoa a escrevê-la, pois não tenho o menor desejo de fazê-lo. Essa relutância de minha parte não é um anseio de me esquivar da obrigação. Ela brota do reconhecimento de que um livro desse teor, que aborda o caminho da vida espiritual e das estratégias da batalha espiritual, certamente se acha além das possibilidades de alguém cuja experiência com o Senhor tem menos de dez anos. A Bíblia permite ao crente relatar sua experiência e o Espírito Santo até mesmo o induz a fazê-lo. E será muito melhor ainda que experiências como ser arrebatado até o terceiro céu sejam mencionadas somente depois de quatorze anos. Não tenho nenhuma experiência de terceiro céu. Tão pouco recebi grandes revelações do Senhor. No entanto, pela sua graça, tenho aprendido a segui-lo nos pequenos detalhes do viver diário. Desse modo, meu propósito nesta obra é apenas comunicar aos filhos de Deus aquilo que ao longo dos anos tenho recebido. Foi há mais ou menos quatro anos que me senti chamado a escrever este livro. Naquela ocasião, estava descansando por motivo de fraqueza física numa pequena cabana perto do rio, orando e lendo a palavra. Senti que havia uma necessidade urgente de um livro, baseado na palavra e na experiência cristã, que desse aos filhos de Deus um entendimento claro da vida espiritual. Precisávamos de um livro que o Espírito Santo pudesse usar para ajudar os crentes a prosseguirem na sua caminhada, sem ficar tateando nas trevas. Então, entendi que o Senhor estava me comissionando para realizar essa tarefa. Comecei a preparar os capítulos que tratam da distinção entre Espírito, alma e corpo. Um capítulo sobre o corpo e também a primeira parte do capítulo que trata da vida da alma. Entretanto, pouco depois, parei de escrever. Além desse trabalho, outras atividades exigiam meu tempo. Contudo, esse não era o principal empecilho, pois tinha tempo para escrever. O principal motivo para a interrupção foi que, até a sua ocasião, ainda não havia comprovado experimentalmente muitas das verdades sobre as quais eu deveria escrever. Reconhecia que essa falha iria diminuir o valor da obra, bem como o poder dela. Prefiro esperar para aprender mais, diante do Senhor, e viver suas verdades na prática. Assim, o que eu escrevesse seriam realidades espirituais, não meras teorias. Então, suspendi o trabalho por três anos. Posso afirmar, porém, que durante todo esse tempo, este livro estava diariamente em meu coração. Embora alguns, talvez, achassem que sua publicação já estava atrasada, percebi claramente a mão do Senhor nisso. Nesses poucos anos, vimos as verdades contidas neste livro, principalmente as do último volume, libertando muitas vidas do poder das trevas, comprovando que havíamos descoberto realidades espirituais. A graça especial do Senhor capacitou-me a entender mais do propósito da redenção divina, que é separar a nova criatura da velha. Louva a Deus por isso! Ele me concedeu também a oportunidade de conhecer durante minhas viagens muitos dos seus mais diletos servos. Com isso, pude aumentar minhas observações, meu conhecimento e minha experiência. No contato com as pessoas, o Senhor me mostrou, não apenas o que verdadeiramente está faltando entre seus filhos, mas também a solução revelada na sua palavra. Portanto, quero dizer aos leitores que este livro é um guia sobre a vida espiritual, cujos ensinos podem ser comprovados espiritualmente. Devido à experiência especial que passei em meu corpo durante estes últimos anos, foi me dado conhecer mais sobre a realidade da eternidade. Bem como sobre a grande dívida que tenho para com a igreja de Deus. Desse modo, eu esperava poder concluir este livro dentro de um curto período de tempo. Graças a Deus o Pai e a alguns dos meus amigos no Senhor, consegui um lugar tranquilo para descansar e escrever. Com poucos meses, com poucos meses, pude terminar da primeira à quarta parte. Embora ainda não tenha iniciado as outras, tenho certeza de que em tempo oportuno, Deus o Pai me concederá a graça necessária. Este volume está para ser publicado em breve. Os outros logo o seguirão. Permita-me então falar francamente. Não foi fácil aprender as verdades contidas deste livro. E escrevê-las foi mais difícil ainda. Posso dizer que durante dois meses, vivi diariamente nas mandíbulas de Satanás. Que batalha! Que oposição! Tive de lançar mão de todos os poderes do espírito, da alma e do corpo, para lutar contra o inferno. No momento, tais batalhas se acham temporariamente suspensas, mas ainda tenho de escrever as outras partes. Aqueles que são como Moisés do Monte, por favor, não se esqueçam do Josué que está lutando na planície. Sei que o inimigo odeia esta obra profundamente. Ele vai usar todos os meios para impedir que ela chegue às mãos dos leitores, para que não a leiam. Não permitamos que nosso adversário tenha sucesso nisso. Este livro, a ser publicado em três volumes, não é escrito em forma de sermão, nem de forma expositiva. Como os leitores hão de observar, tratei alguns assuntos de maneira mais extensa que outros. Todos os volumes tratam de vida espiritual e da batalha espiritual. Contudo, em algumas partes, enfatizamos mais a vida espiritual, e em outras, a batalha espiritual. O livro, como um todo, tem por objetivo oferecer orientação espiritual. Desse modo, nossa maior preocupação é ensinar a andar nesse caminho, e não persuadir as pessoas a entrarem nele. Nossa meta não é tanto levar os indivíduos a buscarem o caminho espiritual, mas ajudar os que já estão procurando a conhecê-lo. Que todos aqueles cujo coração se acha voltado para o Senhor, possam encontrar auxílio nestas páginas. Sabemos perfeitamente que os leitores deste livro podem estar em níveis espirituais bem diferentes. Assim, se alguém encontrar pontos difíceis de entender, por favor, não os rejeite de todo, nem tente compreendê-los com a mente. Deixe para estudar tais verdades numa fase mais madura. Relendo esta parte difícil mais tarde, digamos umas duas semanas ou um mês depois. Talvez possa compreendê-la melhor. Não obstante, em todo este livro, focalizamos a vida espiritual como uma experiência. Não se pode entendê-la de nenhuma outra forma. O que no início parece não ter sabor, mais adiante pode tornar-se mais precioso. Quando o leitor alcançar este estágio, então compreenderá. Mas será que teremos de esperar alcançá-lo para só depois entender? Sendo assim, qual é a utilidade deste livro? O grande mistério cerca a experiência espiritual do crente. O Senhor nos concede sempre o antegoso de uma vida mais profunda, já no momento em que a vislumbramos, antes de a gozarmos completamente. Muitos confundem o antegoso com a plenitude, não percebendo que Deus está apenas começando a guiá-los à posse dessa vida. O que ensinamos neste livro? Satisfaz as necessidades daqueles que já aprovaram, mas ainda não beberam dela plenamente. Uma prática devemos evitar. Usar o conhecimento adquirido neste livro como auxílio para efetuarmos uma autoanálise. Se na luz de Deus vemos a luz, então conheceremos a nós mesmos, sem perder a liberdade que temos no Senhor. No entanto, se passarmos o tempo todo nos analisando, dissecando nossos pensamentos e sentimentos, não poderemos descansar em Cristo de modo completo. Somente poderemos ter um verdadeiro conhecimento de nós mesmos, se formos profundamente instruídos pelo Senhor. A introspecção e a busca do autoconhecimento são prejudiciais à vida espiritual. Será muito proveitoso meditar sobre o plano redentor de Deus. O propósito divino é que, através da nova vida que recebemos por ocasião da regeneração, o Senhor possa nos livrar do pecado, do natural e do sobrenatural, isto é, do poder satânico do mal, no plano invisível. Precisamos ser libertos desses três fatores. Não podemos omitir nenhum deles. Se um cristão limitar a obra redentora de Deus, contentando-se apenas em vencer o pecado, por exemplo, ficará aquém do propósito de Deus. Temos de vencer a vida natural, o bom ego, da mesma maneira que precisamos derrotar o inimigo sobrenatural. Obviamente, é muito bom vencer o pecado, mas se não subjugarmos o ego mesquinho e o mal sobrenatural, a obra não estará completa. A cruz pode nos conceder essa vitória. Espero, pela graça de Deus, poder enfatizar esses pontos à medida que avançarmos. Com exceção da parte final do último volume em que vamos focalizar o corpo deste livro, pode ser considerado um tratado de psicologia bíblica. Tudo aqui está baseado na Bíblia e comprovado através da experiência espiritual. Descobrimos tanto pelo estudo da palavra como pelo viver que a toda experiência espiritual, como o novo nascimento, por exemplo, corresponde uma mudança em nosso homem interior. Concluímos que a Bíblia divide o homem em espírito, alma e corpo. Mais adiante veremos como esses três elementos diferem no que diz respeito às suas funções e esfera de atuação, particularmente o espírito e a alma. A propósito disso, precisamos dizer algumas palavras referentes à primeira parte deste primeiro volume. Aqueles que buscam crescer na vida espiritual precisam aprender a distinguir entre espírito e alma e entre suas funções. Só depois de sabermos o que é o espírito e o que é espiritual é que poderemos andar em espírito. A carência desses ensinamentos é muito grande, por isso procurei dar uma explicação detalhada do assunto. Os crentes que possuem alguma experiência não vão achar nenhuma dificuldade nessa primeira parte. Aqueles que não estão familiarizados com esse estudo precisam reter apenas as conclusões, podendo em seguida passar a segunda. Na primeira parte, não tratamos especificamente da vida espiritual, só fornecemos alguns conhecimentos básicos que são necessários a ela. Voltando a esta parte, depois de concluir a leitura deste livro, o leitor irá compreendê-la melhor. Não sou o primeiro a ensinar a distinção entre alma e espírito. Andrew Muell disse certa vez que o que a igreja e os indivíduos devem temer é uma atividade desordenada da alma, com o poder que ela possui devido à mente e à vontade. F.B. Meyer declarou que se não tivesse aprendido a distinguir o espírito da alma, não sabia como teria sido sua vida espiritual. Muitos outros, como Otto Stottmayer, Jesse Ben-Lewis, Evan Roberts e Madame Guyon, deram o mesmo testemunho. Fiz muitas citações dos escritos deles, pois todos recebemos a mesma comissão do Senhor. Desse modo, resolvi não anotar as referências a eles. Escrevemos este livro não somente para crentes como esses, mas também para aqueles que são mais novos do que eu no serviço do Senhor. Nós, que somos responsáveis pela vida espiritual de outros, devemos saber de onde os estamos tirando e para onde os estamos conduzindo. Será que o Senhor quer apenas que ajudemos as pessoas a se livrarem do pecado e a se tornarem mais fiéis? Ou será que existe algo mais profundo? Eu, pessoalmente, acho que a Bíblia já deu a resposta definitiva. O propósito de Deus é que seus filhos sejam totalmente libertos da velha criatura e assumam plenamente a nova. Não importa o que a velha criatura possa parecer ao homem, ela se acha inapelavelmente condenada por Deus. Se nós, obreiros, soubermos o que precisa ser destruído e o que deve ser edificado, não estaremos como cegos guiando os cegos. O ponto de partida de toda a vida espiritual é o novo nascimento, o recebimento da própria vida de Deus. Se a finalidade de nosso estudo, de toda a nossa exortação, de toda a nossa persuasão, de nossa argumentação, nossa explanação, for apenas um sentimento, um entendimento intelectual e uma determinação da vontade, tudo será inútil. Isso não ajuda ninguém a receber a vida de Deus em seu espírito. Nós que somos responsáveis pela pregação do Evangelho, precisamos fazer com que as pessoas recebam a vida de Deus no fundo do seu ser. Se não receberem, não teremos realizado nada de proveitoso. Se verdadeiramente entendermos bem esse fato, ocorrerá uma mudança drástica em nosso trabalho. Na verdade, com tal conhecimento, iremos reconhecer que muitos que professam crer no Senhor Jesus, realmente nunca o fizeram. As lágrimas, as orações, as mudanças, o zelo e o trabalho não são características genuínas de um cristão. Felizes de nós se compreendermos que nossa responsabilidade é levar o homem a receber a vida não criada de Deus. Quando me lembro de como o inimigo tentou impedir-me de aprender as verdades que apresento no último volume, sinto-me receoso de que ele venha impedir alguns de ler este livro. Temo ainda que se chegarem a lê-lo talvez venham a se esquecer dele em pouco tempo. Por isso, quero fazer uma advertência ao leitor. Amigo, peça a Deus que não permita que Satanás o impeça de lê-lo. Leia-o em espírito de oração. Transforme em oração tudo o que ler. Ore para que Deus o cubra com o capacete da salvação, para que não se esqueça do que leu. Ou não se limite a encher a mente de um grande número de teorias. Precisamos dizer algumas palavras também àqueles que já estão de posse das verdades apresentadas nas páginas que se seguem. Se Deus, pela sua graça, o tem livrado da carne e do poder das trevas, você, por sua vez, deve levar essas verdades a outros. Portanto, depois de digerir o livro completamente, apropriando-se de seus ensinamentos, deverá reunir alguns crentes e ensinar-lhes essas verdades. Se o livro todo for demais, já será bom ensinar uma ou duas partes. Esperamos que as verdades aqui contidas não passem desapercebidas. Será muito proveitoso até mesmo emprestar o livro para outros para que o leiam. Agora este pequeno tratado está nas mãos do Senhor. Se for da vontade dele, possa ele abençoá-lo para o meu crescimento e minha vitória espiritual, bem como de muitos dos meus irmãos. Que a vontade de Deus seja feita, que o inimigo seja derrotado, que o Senhor Jesus possa voltar logo para reinar. Amém. Xangai, 4 de junho de 1924, por Wat Manin. Segundo prefácio. Sinto-me muito feliz hoje porque completei a última parte do livro. Recordo que quando escrevi o primeiro prefácio, eu havia concluído apenas as primeiras quatro partes. Terminadas essas últimas seis, percebo que ainda tenho muito para compartilhar com os leitores. daí este segundo prefácio. Muitos meses se passaram desde que comecei a escrever esta porção final do livro. Verdadeiramente posso dizer que durante esse período tenho sentido o encargo desta obra todos os dias. É natural que o inimigo odeie a divulgação da verdade de Deus. Em consequência, ele tem me atacado incessantemente. devo render graças ao Senhor porque até agora a sua graça me tem sustentado. Muitas vezes cheguei a pensar que seria impossível continuar escrevendo porque a pressão sobre meu espírito era muito forte e a resistência do meu corpo por demais pequena. Na verdade, cheguei a perder a esperança da própria vida. entretanto, sempre que o desespero me atingia, eu era fortalecido pelo Deus a quem sirvo, segundo suas promessas e com a ajuda das orações de muitos. Ao ver agora a tarefa concluída, sinto-me aliviado do encargo. Que conforto posso experimentar neste momento? Hoje, reverentemente, ofereço este livro ao nosso Deus. Ele concluiu aquilo que começou. Por isso, minha oração é que o Senhor possa abençoar estas páginas, de modo que cumpram na igreja a missão designada por Ele. Peço a Deus que abençoe cada leitor, fazendo com que encontre seus retos caminhos e siga o Senhor de modo perfeito. Meu espírito e minha oração daqui por diante acompanham esta obra. Que Deus possa usá-la segundo a sua excelente vontade. Irmãos, não é recomendável que o escritor demonstre demasiado entusiasmo pela própria obra. Contudo, agora vou pôr de lado essa formalidade humana. Faço isso não por ser o autor do livro, mas por causa do depósito de verdade que há nele. Se outro o tivesse escrito, eu me sentiria ainda mais livre para conclamar todos a lê-lo. portanto, devo pedir desculpas por tomar meu partido. Sei da importância das verdades aqui contidas e de acordo com o conhecimento que tenho da vontade de Deus, sinto que elas irão suprir as necessidades prementes do ser humano em nossos dias. Mesmo que eu esteja errado em outras questões, de uma estou certa. eu não tinha a menor intenção de realizar essa tarefa. Só escrevi este livro porque o Senhor me ordenou isso. As verdades nele contidas não são minhas, foram-me dadas por Deus. Ainda quando eu estava escrevendo, Ele me agraciou com muitas bênçãos novas. Faço questão de que os leitores entendam perfeitamente que esta obra não deve, de modo nenhum, ser considerada um tratado teórico sobre a vida espiritual e a batalha espiritual. Eu mesmo posso testemunhar que aprendi essas verdades através de muito sofrimento, ensaios e erros. Creio que posso dizer que cada um dos ensinos aqui registrados foi marcado com fogo. E não digo essas palavras de maneira leviana, não. elas procedem do fundo do meu coração. Deus sabe de onde provém essas verdades. Ao compor estes volumes, não tive a preocupação de agrupar os princípios similares relacionados entre si. Simplesmente os fui mencionando à medida que a necessidade ia surgindo. Devido à extrema importância de algumas verdades, posso tê-las mencionado repetidas vezes, esperando que dessa forma os filhos de Deus as fixem melhor. Somente pela repetição se retenha a verdade e só pela revisão se consegue aprendê-la. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Reconheço que existem diversas aparentes incoerências nesta obra. Entretanto, o leitor deve lembrar-se de que, na verdade, elas são apenas aparentes, não reais. Pelo fato de este livro tratar de assuntos do reino espiritual, certamente haverá muitas contradições teóricas aparentes. As questões espirituais frequentemente parecem contraditórias. Isso podemos verificar não somente hoje, mas também em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8 e 9. Entretanto, todas elas encontram perfeita harmonia na experiência cristã. Por isso, embora haja pontos que pareçam difíceis de entender, peço que o leitor se esforce ao máximo para compreendê-los. Se alguém quiser distorcer esses ensinamentos, sem dúvida poderá ler nestas páginas conceitos que não pretendi dizer. Estou plenamente convicto de que só um tipo de pessoa irá realmente entender este livro. Meu propósito original era o de atender às necessidades espirituais de muitos crentes. É que, obviamente, só os que têm necessidade estarão em condições de apreciá-lo. Estes encontrarão aqui um roteiro. Os demais ou verão estas verdades como meros ideais ou as criticarão julgando-as erradas. Cada crente entenderá o que aqui está escrito de acordo com a medida de sua necessidade. Aquele que não tiver necessidades pessoais não encontrará nenhuma solução para seus problemas na leitura destas páginas. É disso que o leitor deve se acautelar. Quanto mais profunda a verdade, mais facilmente ela se transforma em teoria. Sem a operação do Espírito Santo, ninguém pode entender as verdades mais profundas. Por isso, alguns vão enxergar estes princípios como uma espécie de ideal. Sejamos cuidadosos, portanto, para que não venhamos a aceitar os ensinamentos deste livro apenas com a mente e nos enganar a nós mesmos, achando que assim já os possuímos. Isso é por demais perigoso, pois o engano que vem da carne e do maligno crescerá a cada dia. O leitor deve estar vigilante também para não utilizar mal o conhecimento obtido nestas páginas, criticando os outros. É muito fácil passarmos a dizer que isto é do espírito e aquilo da carne. Será que não sabemos que nós mesmos não constituímos exceção? Deus nos concede a verdade para nos libertar e não para apontarmos os erros de outros. Ao criticar, provamos que não somos nem um pouquinho menos carnais, nem vivemos menos pela alma do que aqueles a quem criticamos. O perigo é muito sério, por isso precisamos exercitar muita cautela. No primeiro prefácio, mencionei um assunto que preciso repetir e ampliar mais aqui. É da maior importância que não tentemos nunca analisar a nós mesmos. Após lermos um tratado como este, podemos inconscientemente exagerar na autoanálise, observando a condição da nossa vida interior, tendemos a analisar demais nossos pensamentos e sentimentos e as mudanças que se passam em nosso interior. Isso pode resultar em aparente crescimento espiritual. Na realidade, porém, só serve para dificultar a solução do problema da vida egocêntrica. se persistentemente nos voltarmos para dentro de nós mesmos, perderemos completamente a paz, pois logo descobriremos a diferença entre o que queremos ser e aquilo que realmente somos. Esperamos ser cheios de santidade, mas descobrimos a ausência dela. Isso nos deixa insatisfeitos. Deus nunca pede para sermos introspectivos. A introspecção constitui uma das principais causas da estagnação espiritual. Nosso descanso está em olhar para o Senhor e não para nós mesmos. Na proporção em que olhamos para Ele, vamos sendo libertos do ego. Descansamos na obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo e não na nossa experiência que é inconstante. A vida espiritual verdadeira não se baseia em sondarmos nossos sentimentos e pensamentos desde o amanhecer até o anortecer, mas no olharmos firmemente para o Salvador. Meu desejo é que nenhum leitor se engane pensando que deve resistir a todo acontecimento sobrenatural. Meu propósito é simplesmente chamar a atenção para a necessidade de provarmos se o evento sobrenatural é de Deus ou não. Sinceramente creio que muitas experiências sobrenaturais vêm de Deus. Tenho testemunhado o grande número delas. Entretanto, devo reconhecer que vários fenômenos sobrenaturais hoje são falsos e enganosos. Não tenho a menor intenção de persuadir ninguém a rejeitar tudo que é sobrenatural. neste livro simplesmente quero ressaltar as diferenças básicas entre esses dois tipos de manifestação. Quando um crente se defronta com um fenômeno sobrenatural qualquer, deve examiná-lo cuidadosamente conforme os princípios revelados na Bíblia, antes de decidir se o aceitará ou rejeitará. Quanto à questão da alma, percebo que muitos cristãos oscilam de um extremo ao outro. Por um lado, costumamos achar que as emoções são provenientes da alma. Por isso, é comum dizermos que aqueles que se movem ou se entusiasmam com facilidade agem guiados pela alma. Por outro lado, esquecemos de que o fato de alguém ser racional não o torna espiritual. Devemos evitar o erro de espiritualizar uma vida racional, assim como temos de nos precaver para não achar que uma vida predominantemente emotiva é espiritual. Indo um pouco mais adiante, jamais devemos reduzir as funções da nossa alma a uma inatividade mortal. É possível que nunca tenhamos olhado com preocupação os sentimentos e o entusiasmo de nossa alma e por isso temos andado segundo eles. Mais tarde, porém, reconhecendo esse erro, reprimimos todas essas emoções. Tal atitude pode parecer correta, mas não nos tornará nem um pouquinho mais espirituais. Tenho certeza de que se o leitor tiver qualquer dúvida acerca disso, ainda que insignificante, sua vida se tornará morta. Por que isso? Porque o seu espírito, sem nenhuma oportunidade de se expressar, estará aprisionado por uma emoção amortecida. Além disso, há ainda um perigo. O crente que reprimir demasiadamente as emoções torna-se um ser racional, mas não espiritual. desse modo ele continua sendo guiado pela alma, embora a forma agora seja outra. Se porém o entusiasmo da alma expressa o sentimento do espírito, é extremamente válido, e se ele exprime a mente do espírito, pode ser bastante instrutivo. Gostaria de dizer algo sobre a parte final do livro. Considerando a fragilidade do meu corpo, devo ser a pessoa menos qualificada para escrever sobre tal assunto. Por outro lado, é possível que essa minha fragilidade me proporcione uma percepção mais profunda, uma vez que sofro mais fraqueza, doença e dor que a maioria das pessoas. Por diversas vezes, minha coragem pareceu falhar, mas graças a Deus, pude concluir essa parte. Espero que aqueles que têm tido experiências semelhantes em seu tabernáculo terreno, possam aceitar o que escrevi como uma luz proveniente das trevas pelas quais passei. Naturalmente, as controvérsias a respeito da cura divina são inúmeras. Uma vez que este livro trata basicamente de princípios, abstenho-me de discutir com outros crentes acerca de detalhes. Neste livro, digo o que senti que eu deveria dizer, aquilo que Deus me inspirou a dizer. No tocante a doenças, peço aos leitores que procurem distinguir aquilo que vem de Deus e o que vem do ego. Confesso que há muitas partes incompletas nesta obra. Contudo, fiz o melhor que pude e ofereço este melhor ao leitor. Conhecendo a seriedade da mensagem, pedi ao Senhor com temor e tremor para me guiar ao longo de todo o processo. Aquilo que escrevi apresenta a consciência dos filhos de Deus para que possam avaliar. Reconheço que uma obra que busca descobrir as sutilezas do inimigo certamente atrairá a hostilidade do poder das trevas bem como a oposição de muitos. Não escrevi com o propósito de obter a aprovação dos homens, portanto considero a suposição como de nenhuma importância. Reconheço também que se os filhos de Deus tirarem proveito da leitura deste livro poderão pensar a meu respeito mais do que devem. Permita-me falar com toda sinceridade, sou apenas um homem, o mais fraco dentre eles. Os ensinos contidos nestas páginas revelam as experiências das minhas fraquezas. Agora o livro está nas mãos dos leitores. Isso se deve unicamente à graça de Deus. Caso o leitor tenha coragem e perseverança para ler a primeira parte e ir até o fim, talvez Deus o abençoe, revelando-lhe sua verdade. Quando terminar de ler toda a obra, quero rogar-lhe que depois de algum tempo a leia novamente. amados, mais uma vez voltemos o coração para o nosso Pai. Lancemo-nos em seus braços pela fé, buscando nele sua vida. Confessemos mais uma vez que somos pobres, mas ele é rico, que não temos nada, mas ele tem tudo. Se não nos tornarmos participantes da graça divina, não passamos de pecadores perdidos. Possemos nós louvá-lo com o coração agradecido, pois o Senhor Jesus nos conferiu graça. Pai Santo, aquilo que me confiastes está agora neste livro. Se te parecer bem, abençoa-o. Que tu possas nestes últimos dias guardar teus filhos da carne corrupta e dos espíritos malignos. Pai, que possas edificar o corpo do teu filho, destruir o inimigo do teu filho e apressar a vinda do reino do teu filho. Deus Pai, estou olhando para ti, sobre ti lanço meu ser e anelo por ti. Xangai, 25 de junho de 1928, por Wat Mani. Amém.